Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais A terra é tão altaneira O teu céu do mais puro anil És bonita, oh terra mineira Esperança do nosso Brasil Tens a lua mais prateada Clareando o nosso torno És formosa, oh terra encantada És orgulho da nossa nação Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais 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 Quem te conhece não esquece jamais Oh Minas Gerais 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 Obrigado.